Tudo bem, pessoal? Eu tô saindo aqui, é sábado à tarde, eu tô indo lá no Lidl fazer umas compras aqui com a Denise e eu lembrei de falar de um assunto bem importante, que eu acho que muitas pessoas podem ter a preocupação de comprar um carro aqui em Portugal, se vale a pena comprar logo, comprar depois. Então eu vou compartilhar a nossa experiência aqui em Portugal em relação à compra do carro. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui do lado do Lidl, bem pertinho de onde é o estande onde eu comprei o carro. E o que me motivou a gente comprar o carro? Como a gente conseguiu um arrendamento que precisaria esperar praticamente quase um mês pra gente poder entrar nesse arrendamento novo no imóvel que a gente arrendou, a gente teria que ir pra alguns lugares no Airbnb. E os mais baratos, eles não estavam aqui na palavra de Varzim, inclusive a gente foi pra Espanha, tem até vídeo aqui no canal que a gente foi lá pra Guarda e pra Vigo, na Espanha, onde os preços estavam muito mais em conta em relação ao arrendamento. Então o que eu pensei? Se tiver que comprar um carro, então vamos comprar logo. E aproveitando que a gente tá aqui pertinho, eu vou mostrar qual é o estande que a gente comprou o carro. Por que eu escolhi esse estande pra comprar o meu carro? Esse estande eu escolhi por causa da questão da credibilidade. Eu fui, procurei quais eram os que tinham melhor referência aqui no YouTube, no próprio Google. Então eu escolhi a Util Auto. Vou entrar aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa gente. Toda surpresa aí pro... Eu acho que hoje é sábado da tarde, quem tá aí é o Paulo. Vou fazer uma surpresa pro Paulo aí, mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é aqui. Só um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês. Aqui atrás ficam carros que foram recém comprados, que ainda estão sendo arrumados pra ficarem prontos. E logo em seguida eles deixam eles todos bem arrumadinhos e já vão pra venda. Vou fazer uma surpresa aqui pro pessoal do estande da Util Auto. Eu tava falando pra vocês, esse é o carro que a gente comprou. Ele é um Renault. Um Renault Laguna. A gente acabou comprando esse carro porque nós iríamos ficar um mês praticamente andando por Portugal. E eu pensei talvez em alugar um carro, mas como eu falei pra Denise que talvez a gente iria comprar um carro igual em algum momento, eu resolvi tentar fazer essa negociação. Então eu vim aqui nesse estande, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, e eu consegui fazer uma boa negociação com o pessoal aqui. E hoje eu vim aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu acho que a gente tem que compartilhar as boas experiências que a gente tem pra ajudar o pessoal também, né? Porque às vezes é tão complicado chegar num local diferente que tu não conhece ninguém e talvez tenha a confiança de poder comprar um carro. Eu vou deixar no link também o site aqui pra você olhar o estoque de carros que tem aqui. E eu vou falar com o Paulo, de repente eu vou deixar o contato direto pra vocês também aqui com o pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui dos carros que tem, mas vocês podem olhar bem no site. Tem todos os carros que estão disponíveis, estão lá no site com os preços e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. É Util Auto. Essa revenda, pelo que eu conversei com o Oscar e o Paulo, eu acho que eles são quase 28 anos aqui já. Eles são muito bem conceituados aqui, são pessoas que são muito bem consideradas aqui na cidade. Vou mostrar pra você, por exemplo, o último modelo 2020, 19.990. E eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito de ter comprado o carro aqui. Eles me deram 18 meses de garantia. E todas as vezes que eu precisei de alguma coisa deles aqui, eles tiveram sempre muito, assim, com agilidade muito grande pra tentar resolver os problemas. Seja quando foi a questão de documentação, precisar agilizar, a transferência. Eu tive um problema, uma vez eu tive um problema no carro com a gestão eletrônica, eles pegaram o carro, me deram outro carro pra poder ficar enquanto eles arrumavam a gestão eletrônica. E tudo funcionou muito bem. Então, eu acho que essas boas experiências, elas têm que ser compartilhadas. Isso faz muito sentido, eu acho. Principalmente pro pessoal que tá vindo aqui pra Portugal e quer comprar um carro. Comprar um carro, pessoal, depende muito das suas necessidades. Se você vai morar no Porto, por exemplo, talvez você não precise de carro, porque lá o sistema público de transporte, ele é muito bom e tem muitas opções. Já aqui, por exemplo, na Póvoa de Varzim, é tudo mais perto e aqui, o ônibus, por exemplo, é pra levar de uma freguesia a outra, de uma cidade a outra. Então, aqui dentro você precisaria usar o Uber ou o táxi, se você precisasse de alguma coisa desse tipo. Pode ser usado também o Uber e táxi, que funciona muito bem. Mas se você quiser ter a comodidade de ter um carro pra poder ir no mercado, pra poder fazer alguns passeios, também é muito legal você ter essa opção. Eu vou ver aqui, eu vou ver quem é que tá aqui hoje. Vamos ver se o Paulo tá aí. Tem que se atender. Esse aqui é o estande do pessoal aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje vai vender. Lembrando que hoje é um sábado à tarde, tá bem tranquilo aqui. E eu vou conversar com eles, talvez daqui a um tempo eu possa fazer até uma live aqui, direto da agência, conversando com o Oscar e o Paulo pra falar um pouquinho sobre as questões de compras de carros. Falando sobre a questão de impostos, né, pro final financiamento. Todas as questões que vocês têm, talvez sejam facilmente resolvidas aqui com o pessoal, dependendo de uma live, uma conversa direta com vocês. Ah, não me viu, bro. Tô, né? Esse é o carro que eu gosto muito. É o Golf. O Golf Station Carrinha. 8,990. Ele é 2010. Olha o dia, mano. Esse é exatamente o carro que eu tava procurando quando eu vim aqui pra Portugal. Eu não achei esse carro. Acabei encontrando o Renault, aquele que eu mostrei pra vocês. E aquele também me atende super bem. Eu acho que aquele lá tem coisas até que talvez ultrapassem as minhas necessidades. Mas eu acabei acostumando bem rápido com algumas coisas interessantes, que nem o ar-condicionado separado para o passageiro e para o motorista. O ar-condicionado também na parte traseira. Tem muitas coisas interessantes no carro que eu comprei. Eu paguei um pouquinho mais do que o valor desse carro aqui. Mas esse aqui é um carro que me serviria tranquilamente para eu poder viver aqui em Portugal. É uma carrinha aqui em Portugal. Eles chamam de carrinha. Esses que a gente chama de camaneta aí no Brasil. Esse Renault Clio, praticamente novo, né? Na verdade, tá com três anos, né? De 2019. Tá só com 52 mil quilômetros. Tá bonito esse carro, né? Esse Nissan, 12,990. Ano 2017. Qual a grande vantagem de comprar num stand como esse aqui, na pova de Varzim? Para mim foi muito importante, porque são pessoas que são aqui da região, que têm um alto nível de confiança, de confiabilidade aqui na região, que me dão uma segurança muito grande, que se eu precisar de alguma coisa, eles estão aqui para me atender. Toda a parte de revisão do carro também eles fazem para mim. E é uma coisa que eu já utilizei e eu posso indicar com toda segurança. Se você estiver aqui na região e quiser comprar um carro aqui com o pessoal da Ulti Auto, eu tenho certeza que vocês vão fazer um negócio bom e que vocês vão ter todas as garantias de que o carro de vocês vai estar bom. E se não estiver bom, por certeza vocês vão ter a garantia de que o carro seja roubado ou que não tenha nenhum tipo de problema em relação à utilização do carro que você for comprar aqui em Portugal. Eu fiz um outro vídeo, o pessoal me convidou para ir num stand lá em Matosinhos, eu acabei fazendo um vídeo que eu até já tirei do ar, porque eu acabei não vendo muita confiança naquilo que eu estava fazendo, estava muito mais do que eu não fazer propaganda de qualquer jeito. Esse stand aqui sim, eu garanto que você vai ser bem atendido. E para quem é membro do canal e quiser vir aqui e comprar um carro aqui, eu venho junto com você aqui falar com o Oscar e o Paulo para você comprar o carro aqui, se você quiser. Lógico, na região norte de Portugal, se você estiver aqui na região norte é uma boa opção. Agora, se você estiver muito para o sul, Lisboa e outro local, talvez seja muito longe. Até porque se você tiver algum tipo de problema, você vai precisar vir até aqui. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos carros que tem aqui, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque são carros muito bons. O pessoal que é membro do canal e quiser que eu faça uma live diretamente aqui do stand, mostrando os carros, conversando com o pessoal para falar sobre a questão de impostos, documentação, burocracia, financiamento, põe nos comentários aqui se você quiser, se você quer que eu faça uma live falando sobre esse assunto. Mas eu vou conversar com o pessoal, provavelmente eu vou fazer uma live para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, que é a compra do carro. E acabou sendo um negócio muito bom, acabou sendo um negócio muito bom a gente ter comprado o carro, porque facilitou demais, principalmente no começo, quando nós estávamos aqui em Portugal, para a gente poder conhecer melhor a região, conhecer aqui Esposende, Vila do Conde e várias outras cidades aqui ao redor. E se você não tivesse de carro, seria um pouquinho mais complicado você acabar conhecendo melhor aonde você está morando. Óbvio que não é necessário ter um carro, mas se você quiser ter um carro, talvez aqui seja uma boa opção para você poder comprar o seu carro aqui em Portugal. Qual a tua impressão em relação ao pessoal aqui do stand que a gente comprou o carro, Denise? São bastante receptivos, são bem profissionais, deixam a gente bem à vontade na questão de escolher e dar opções. Eu, no caso, se eu viesse sozinha, que não tenho experiência em comprar um carro, ou mais ou menos eu soubesse o que eu estava procurando, eu tenho certeza que eles iam me atender bem, opções, né, de uma melhor escolha para o meu perfil. Esse é o carro elétrico que pode ser que daqui a um tempo a gente compre, Denise. Por que o carro elétrico é melhor para ti, esse carro aqui, Denise? Porque ele é pequeno? Porque é mais econômico! Esse carro elétrico aqui, ele gasta em torno de 25 euros por mês em combustível. Ele leva uma hora mais ou menos para carregar nos postos de carregamento, uma hora, uma hora e meia. Em casa ele leva mais ou menos umas 10, 12 horas para carregar. Mas é uma bela opção, é uma opção interessante. Eu acho que esse daqui vai ser uma opção depois no futuro para a gente comprar. Até vou dar uma olhada depois, Denise, eu pedi a chave para ele. Carrinho elétrico da Dacia. Ali está o Paulo, ele trabalha aqui. Eu acho que ele é primo do Oscar. Devo apertar para ele, mas eu acho que ele é primo do Oscar também. E aí, Paulo? Oi. Como é que está? Tudo bem? Tranquilo e serelo? Tudo bem. Sim, sim. Conversei com o Oscar, disse para ele que ia passar aqui de tarde e fazer um pouquinho de... Filmar um pouquinho aqui. Sim, sim, sim. Bom, pessoal, esse aqui é o Paulo, ele trabalha aqui no estande. Tu é primo do Oscar, né? Ok. É, ele é primo do Oscar, inclusive, né? Ele é uma das pessoas que atende muito a gente aqui quando a gente vem aqui. E talvez daqui a uns dias, daqui a uns tempos, eu falei com o Oscar, talvez vamos fazer uma live diretamente daqui para falar para o pessoal sobre financiamento, sobre seguro de carro, as questões de garantia e tudo mais, né? Quanto tempo vocês estão aqui já? 32 anos aqui no mercado. 32 anos? 32 anos. Neste local aqui, estamos já há 16, se não estou em erro, se não estou em erro aqui. Tínhamos 3 estandes, fechámos os 3, concentramos tudo aqui e temos 4 mil metros quadrados de espaço e temos espaço para tudo. Quanto carro tem hoje aqui, mais ou menos? Neste momento temos para aí 50, para aí, neste momento. Mas se formarmos, tem mais. Tem-se vendido muito bem. Também já temos nome aqui na Póvoa, somos muito conhecidos cá, por isso que vendemos. Muito bem, meninos muito bem. Tá, querendo. Bom, pessoal, se vocês quiserem comprar um carro e terem uma garantia extra, que é da confiança do pessoal aqui, que está há 32 anos aqui na Póvoa de Varzim, pode vir aqui, entrar em contato com o Paulo, tem o Oscar também. Eu vou pegar, vou deixar o site no vídeo, vou deixar embaixo o site. Então, vai passar o contato, ou de repente o contato de vocês direto, de repente você vai fazer o contato. Ó, bom. É, eu vou deixar o número do telefone aqui embaixo também para vocês, se vocês quiserem, o WhatsApp. O pessoal do Brasil usa muito o WhatsApp, então eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp. Faça assim, entra no site, dá uma olhada nos carros que tem. Se você tiver uma curiosidade ou algum tipo de dúvida em relação aos carros que você está vendo no site, entre em contato com o Paulo e o Oscar, eles vão responder para vocês exatamente as dúvidas que vocês tiverem. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito contente de fazer negócio com vocês, porque fui muito bem atendido e todas as vezes que eu precisei deles, me auxiliaram muito bem. E até hoje foi tudo muito tranquilo, né? Será cedo. Uma coisa que o Oscar sempre fala é a questão do carro, né? A gente ter a garantia e ter alguém que possa nos ajudar quando dá algum problema no carro, isso é muito bom, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas dão garantia na hora de vender. Vender, depois não ligar o cliente mais. Depois, na hora de atender, fica difícil. E aqui eu precisei uma vez do carro, que deu um probleminha na parte da injeção elétrica, e foi muito tranquilo. Inclusive, eu estava lá em Vigo, o pessoal também me prestou um carro para a gente pegar e ir para Vigo, deixar um outro carro, o Megane. Temos duas viaturas. É, você tem duas viaturas que se tiver algum problema, você vai poder ter um subversalente para poder utilizar. E outra coisa interessante que o Oscar sempre fala é que a garantia do carro é tão importante porque é uma máquina, né? Tu nunca sabe se vai estragar ou não, né? Também são máquinas, estragam, se avariam, e estamos cá nós para resolver esse problema. E a garantia que nós damos é nossa mesmo, não é comprada. Há umas garantias que muitos estandos por aí fazem que compram, custam 250 euros, 300 euros, mas não cobram absolutamente nada. Ou seja, o cliente vai à oficina, dá-lhe um orçamento de 200 euros e o cliente tem que pagar 100. Ou seja, é assim de meio por meio, ou seja, não cobre nada. Nós não, nós é nossa, temos oficinas que trabalham connosco, tanto mecânica, como chapeiro, como eletricistas, e tudo o que é preciso, estamos cá para os clientes e assumimos. Ou seja, o cliente conosco nunca, mesmo que passe a garantia, se o cliente precisar de alguma coisa nossa, estamos sempre disponíveis para ajudar, mesmo fora da garantia. Sendo o nosso cliente, tem sempre a porta aberta. Isso é muito bom. O interessante é que quando tu vem do Brasil, a gente não conhece ninguém, tem muito medo de fazer negócio, né? Porque tu está num lugar desconhecido, tu não entende, não conhece as pessoas, né? Então, por isso que eu tenho toda a segurança em indicar o pessoal aqui, porque eu fui bem atendido, quando eu tive problema eu fui muito bem atendido. E se você quiser vir negociar aqui, se você for membro do canal, pode falar diretamente, eu venho inclusive junto com você aqui apresentar o pessoal e talvez ajudar você a comprar o seu carro aqui em Portugal também. E provavelmente eu vou falar com o Oscar, vamos ver se ele faz uma parceria para a gente poder fazer uma live diretamente aqui do estande, que eu vou colocar um computador aqui, vou percorrer os carros e falar sobre todas as questões que vocês têm de dúvida em relação a comprar um carro aqui em Portugal. Valeu? Obrigado, obrigado, Paulo. Então tá, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e logo, logo eu vou fazer uma live sobre carros aqui em Portugal. Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais, tá? Tchau, 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 tchau.